O que vamo, vamo, que vamo, bom dia, bom dia, abajado, pessoal, quando eu vim pro interior normalmente eu saio cedo, né, pra aproveitar o meu trabalho 12 por 36 e cheguei ontem a noite, então hoje a noite eu já volto de novo, né, porque amanhã eu tenho trampo, ontem que tá aproveitando cedo, a casa da minha esposa fica aqui no centro de Curiçá e agora eu tô indo lá na ilha de fora visitar a minha avó, né, vou lá, tomo um café, almoço, vejo como é que tá as coisas e aí depois do almoço eu já volto pra cá pra Curiçá, fico um pouco com a família aqui da minha esposa, que também é minha família, né, e depois eu já ajeito as coisas pra no começo da noite eu já tô indo embora de novo pra Belém, então vamo que vamo. É, pai, agora chegamo aí logo cedo aí pra dar uma aproveitada, né, hoje tomo aí na praia do Abás, já já tomo lá do outro lado lá, ó, ilha de fora, aí vamo aproveitar, ó, só que maravilha, pai, que é onde eu nasci aqui, que é tudo de bom, pai, lá embaixo é a Praia da Romana, aqui é a orla que tá só o filé, ó, tamo com o sonzinho do carro, vamo atravessar depois pra dar um rolê lá e mostrar pra vocês também como é que tá lá. E é isso, pai, quando dá cedo, rolêzão, vamo que vamo, pai. E aí E aí E aí E aí E aí Ilha de Fora Sol Coisa boa Bora pai Bora